Eu não sei, deve ter algum problema em mim, né? Porque eu tô suave. Tá suave? Mas fica suave, a maioria do dia eu tô suave. Acho que a gente poderia fazer um treino pra ele, então não suave. Sete, mais, oito, mais, mais, isso, vai, isso. Uma coisa é ele falar do conforto dele, ele fazendo outra coisa é a gente puxar o conforto. Vamos tirar mais três. Vamos. Esse aqui é mais que ele, mostra. Agora é hora de mostrar, vamos. Vai. Pra mim, você já provou que você é old school, fez esse treino aí, zica pra caralho, mostrou que você é caveira. Só que agora eu tenho um desafio mais brabo ainda. Manda. Posso mandar mesmo? Manda, tô preparado. Comer um frango preparado pelo Cruz, a moda old school. Lá pela década de 70, 80, como a galera comia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Um, dois, três, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Então, hoje a gente vai puxar o treino de quadríceps do nosso guerreiro Hércules. Faltando em sete semanas e alguns dias pro show. Então, isso quer dizer o quê? Que provavelmente faltem mais cinco treinos de quadríceps. Então, agora, reta final. A importância de extrair o máximo dele em todos os treinos, tá? E eu vou mostrar um grande segredo meu, que nesses momentos difíceis, agora o Hércules tá com a dieta bem apertada, como vocês podem acompanhar, o físico dele tá respondendo. Então, as energias vão acabando, ele tá já fazendo um cardio legal, o semblante dele já não é muito amistoso. Então, como eu preciso extrair o treino dele, o melhor treino cada treino, porque são só mais cinco treinos, ele vai tomar umas duas dosezinhas de évora, pra ficar ligadão na pegada. E hoje, a gente vai acrescentar na dieta o EA9, que são os aminoácidos essenciais pra evitar o catabolismo. Lembrando que o Hércules é um cara natural. E só no treino de perna, a partir ali do terceiro exercício, ele vai jogar o nosso Hidra, tá? Que é um carboidrato de rápida absorção com eletrólitos, pra reidratar ele durante o treino e ele manter o desempenho dele, de início ao final, na mesma pegada. É que ele falou ali no dia da avaliação, né? Tem que ir com o treino de perna, ir com o treino de perna com medo. Mas é isso aí, cara. É que assim, vocês têm que entender que um verdadeiro campeão, você vê ele desde a academia. Então, hoje eu vou tentar passar pro Hércules um treino, aonde você que vai competir contra ele, você vai ficar com medo de subir no palco do lado dele, porque ele vai mostrar que ele quer muito mais que você esse título. Muitas vezes ele pode pensar que eu quero ferrar ele. Na grande verdade, quanto mais eu ferrar ele, mais próximo do sonho dele ele vai estar. Mais próximo do título, entendeu? Melhor o físico vai estar. Lembre sempre, não é na zona de conforto que você vai crescer, você precisa da zona de desconforto pra crescer. O ser humano, ele só cresce na zona de desconforto. Entendeu? Por isso que é importante você não deixar uma gota hoje aqui. Porque quando você chegar lá no backstage, você vai poder dizer assim, eu fiz o meu máximo, tô no meu melhor físico. Agora eu vou subir e apresentar. Muitas vezes pode ser que você não ganhe, porque você pode controlar o que tá ao teu alcance. Que é você fazer o teu treino forte, tua dieta forte, teu cardio forte, não errar, fazer tudo que tem que fazer. Mas aí pode ser que tenha alguém que também esteja fazendo e esteja inserido no processo há muito mais tempo que você. Então você controla o que você pode fazer. Então você tem que chegar lá com a tua consciência 100%. Ei, eu dei o meu máximo e já era. Eu fiz o que eu tenho que fazer. Entendeu? Acredito que no treinamento de vocês em casa também seja assim. A última série normalmente é a série mais pesada, a mais forte, a mais desafiadora. Pra você que é atleta, use o que eu vou comentar com o Hércules agora, você que tá em preparação. Agora é aquele momento que você tem que lembrar a tua família que você deixou lá. Todo sonho que você tem no coração pra você entregar essas 20 repetições pra mim. Cada exercício é um passo num degrau. Então a gente vai matar aqui, vai pro rack, vai matar lá e você não pode dar um passo pra trás. É sempre um passo pra frente. Eu tô com você e nós vamos fazer essas 20 aí. Bora? Bora. Não tem volta mais. Vai. Forte. Um. Dois. Três. Quatro. Vamo. Cinco. Boa. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamo. Dez. Vamo. Um. Bora. Começou agora. Dois. Três. Tô com você. Vamo. Quatro. Vamo. Cinco. Vamo. Seis. Vamo. Sete. Mais. Oito. Mais. Nove. Mais. Boa. Vamo alongar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Boa. Segundo. Seis. Tudo bom, Pia. Primeiro degrau. Vencido. Vamo lá pra baixo agora. Oito. Segundo. Seis. Sucesso grande! Calma! Porra! Tá com medo? Eu? É Não Tá confiante que você vai me entregar as 15? Se a pena não tiver força pra ela, vai Quando ela vai, ela abre Um dos dois Você não vai parar? Não, eu não Lembra que agora esse é o segundo degrau Do teu sonho Então você não pode dar um passo pra trás Mas eu vou chamar um brother pra ajudar nós agora Vamos motivar Vou chamar o Leandro Pra vocês entenderem como aqui é uma família E a gente trabalha como um exército A gente nunca vai deixar um guerreiro pra trás Essa última série do Hércules, ela vai ser bem Bem complicada e bem puxada Então eu vim chamar mais um Um soldado da Aquinas Pra gente extrair o máximo dele nessa última série Porque vai ser bem embaçado agora É embaçado pra nós E é só que a gente vai ajudar ele a realizar esse sonho dele aí Calma, respira fundo Não entra ofegante na série, tá? Não fica nervoso Calma, respira Baixa a frequência É, acha teu ponto de equilíbrio É, acha teu ponto de equilíbrio Vai ajudar, vamos lá Ei, é três blocos de cinco, mais nada Vamos lá Vai tá junto Bora, tamo com você Um, dois, bora É agora, hein Vai É agora, caralho, vai Bora Um, dois, três e um Vai, vai, mostra 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 o que você quer, vai Vamos lá Isso Volta Um, sem pausa em cima Boa Dois Três Quatro Cinco Vamos Vamos lá Um, bora Vamos Dois Três Controla, controla Bora Quatro Vai Boa Só mais cinco Vamos Vamos lá Vai Boa Vamos Vai Dois Aê Vamos Três Vai 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 Mais uma Segura a descida Segura Segura Vai Forte Vamos Vai Briga Vamos Vai Até o final Até o final Até o final Boa Vai Mais uma Aê Boa piada Agora é assim, cada treino tem que ser melhor que esse e aí é inevitável que o teu sucesso não seja No grande dia ele vai chegar Hoje realmente você não deixou nada aqui ó Segundo degrau vencido Parabéns É isso aí Obrigado ladrão É É isso que é o legal Do Hércules Pra vocês que não lembram O vídeo de entrada do Hércules a gente fez um treino de perna Ele não desistir o treino inteiro Mesmo que ele esteja na pior situação Quase morrendo Ele não vai parar Ele não vai parar O comando Entendeu Então Isso é o grande diferencial dele Que no momento que qualquer um ia parar Ele não para Ele continua E ele escuta a voz de comando Então isso é um verdadeiro soldado Entendeu Que vai ter sucesso na batalha Porque ele não deixa nada Ele confia em quem está comandando E ele sabe o que rege ele E a vontade dele E tudo que ele deixou lá atrás Para conquistar esse sonho E agora está muito próximo Sete semanas e alguns dias Comendo quanto custa a dieta dele aí? A dieta dele já não tem nem carboidrato mais Só proteína E verde Entendeu Está bem Bem complicado E o cara Entrega a parada Tá ligado Não reclama Apenas Se apresenta E faz É o verdadeiro exemplo Que a vontade de se preparar Ela tem que ser maior Do que a vontade de vencer Noventa por cento das pessoas Elas tem muita vontade de vencer Mas elas não tem a vontade de se preparar Isso aqui é a vontade de se preparar Ser maior do que a vontade de vencer Não deixar uma gota Uma repetição para trás Quer vomitar meu filho? Não 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 Ainda não Eu acho Mas o quanto ainda está suave Ok Aqui que vai matar né? Ah? O que a gente vai matar é aqui Eu estou vendo Pode sentar ali Dar uma empurradinha Cinco Seis Sete Oito Mais cinco Quatro Deu Toda vez que eu iniciei a série eu lembro Família Olímpica Eu sempre falo Os dois Os dois Toda vez Qualquer exercício Ei Não vai ser fácil Se fosse fácil todo mundo estava vestindo essa camisa preta aí Ei Essa última série agora não vai ser fácil Agora Ei É vinte repetições Boa Lembra que você está vestindo uma camisa onde só vitoriosos vestem Então você não vai deixar nada para trás Não Honra esse manto que você está vestindo Agora é a hora Boa Mostra para todo mundo porque que você está vestindo essa camisa preta aí Bora Concentra Respira Fecha os olhos Mentaliza você lá no palco Não deixa a cabeça te enganar Ela vai dizer que você não é capaz Mas você é capaz Você controla ela Não perca para você mesmo Você é um vitorioso Olha agora Vamos Vinte 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 Mais Posca Isso Contra uma descida Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Vinte Dois 3, 4, 5, solta esse dito, vamos, vai, isso, vai, forte, esse, só mais 3, vai, forte, mais 2, vai, agora, bem forte, vai, vai, até o final, boa, travou, vai, fora, vamos, vai, vai, isso, vai, isso, vai, vai, briga, vamos, vai, empurra, empurra, isso, vai, vai, precisa de mais uma ainda, vamos, vai, vai, boa, travou, vai, tá, caralho, Bora, papai, vem fazer, vem, Tá bem como a pessoa sai, mano, não consigo nem falar a boca, tá fechando sozinho Isso é legal pra vocês verem, segunda série, ele fez 19 repetições, essa ele fez 30 repetições, por que que ele fez as 30 repetições? Justamente porque ele começou a se concentrar, ele manteve o foco desde o início e ele controlou a mente dele Quando você controla a sua mente, você consegue fazer coisas que nem você mesmo vai acreditar que você consegue fazer Tá puto, por que que você tá colocando o Smith como quarto exercício? Porque eu quero mostrar que ele quer muito ser campeão, que a vontade dele é maior Qualquer pessoa normal ia fazer como primeiro ou segundo exercício, pelo grau de dificuldade Mas como esse P.A. é foda, ele vai fazer como quarto, vai fazer bem feito Ok Mais uma Deu Ó, cheguei Cheguei Essa série agora, você viu que a primeira já ficou difícil, né? Exato Eu aumentei a carga Ela vai ficar um pouco mais difícil, essa série agora Só que assim, eu vou pedir pra você, pra você olhar lá pra cima, lá, ó Do nosso guardião, que é a caveira Então você vai entregar essas 12 pra ela, tá? Então, quando você pensar em abaixar a tua cabeça, você levanta e olha pra ela Porque essa caveira, ela tá lá em cima, porque ela tá aqui pra guardar todos nós Boa Então, honra esse manto que você tá vestindo, hein? Ciente, fica consciente Vai Bora Bora, campeão Vamos Isso Bora 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 é agora porra agora Metade, vamo Forte, vamo Três desce Respira, vamo Uma por uma, vai É agora, é agora, vai Esquece a dor, vamo Isso, respira É duas, é duas, é duas, vamo Vai Vai, vamo Você quer mais que eles, vamo Vai, vamo Respira, respira, respira Vamos tirar mais três, vamo Você quer mais que eles, mostra Bora, é hora de mostrar, vamo Vai Isso, segura Respira Bora, vai Caralho, a última Bora Vai, vai Yep Yeah Boa, sai, vamo Vai Vai, sobe Vai Merda Ah, mora, mora tirando Tá maluco Muito bom Agora Agora só uma passadinha pra fechar Já era Rapaz Se vocês errar, eu não erro não é o papai Então Faz o trampo direitinho aí, porque Eu vou acertar Aguarda, aguarda Treinando Todo santo dia Treinando pose também, que é importante Então, eu tô dando até a dica pros rivais aí Se não treina pose, vai treinar agora também Que Deus tá fazendo Vai dar bom, vai dar bom Primeiro seis, oito meses de suporte, né Oito meses de suporte, né Oito meses de suporte com os caras É integral E mano, o físico já Acho que três anos de treino lá na roça Eu não consegui o resultado que eu consegui aqui em oito meses, velho Rapaz aí Muda muito, é outra pegada, não Então é isso aí Que é resultado, ó Nem sofreu debaixo da barra Nós tá tremendo aqui, mas nós não Não para não Nós é máquina Nós é máquina É Olimpia, é família, papai Eu acho que isso pra mim é fácil, entendeu De onde a pessoa Eu acredito que a criação da pessoa muda Muda muito a pessoa, entendeu Se você Sempre teve as coisas fáceis Sua mente vai tender a ser fraca Se você sempre teve dificuldade pra ter as coisas A tua mente é mais forte E você consequentemente Dá mais valor às oportunidades Sacou? Por mais que ter Pequenas ou grandes oportunidades que for Você dá valor E eu tô Dando sangue aqui Porque imagina só a pessoa Desperdiçar uma oportunidade dessa aqui E chegar lá na frente A pessoa fala Eu tive a oportunidade E eu desperdicei, mano Deve doer pra caralho Doer pra caralho Então eu vou fazer valer aqui E até 2, 3 de novembro, hein papai Bora que bora E... Vai Bora Sem paradinha Sem paradinha Tudo colocado tá fazendo paradinha Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Um... Um... Segundo colocado tá fazendo paradinha Vambora É agora, hein? Vamos Vamos Não vai perder pra essa passada Você subiu todos os degraus do treino Vai perder pra esse degrau agora? Vai cair pra trás? Você vai deixar seus concorrentes ver que você vai fraquejar agora na última? Não vai não, hein? Vamos Até o final Vamos Bora Faz Mostra pras tuas pernas aqui e manda Esquece o que a tua mente tá falando Esquece da dor Bora Só pensa em concluir a missão Vamos Bora Vai Por que que você tá aqui? Bora Desce Vamos, Hércules Tá acabando, Hércules Vamos Vamos Não deixa nada, Hércules Vamos Bora Vai Vamos Bora Vai Forte Isso, tá acabando, vamos Campeão, vamos Vai Até o final, até o final Tá chegando Bora, Hércules Bora, Hércules Vai Esquece a dor Esquece a dor Isso Vai Mais Mais Vamos Quero mais quatro passos Bora Esse é o segundo agora Esse é o segundo agora Bora, mais um Vai Esse é o terceiro O quarto agora Vamos, Hércules, vamos Bora Boa 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 A última foi três Boa 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 É um negócio assim que Revigora o cara Eu sei que você tá cansado Mas tipo, você vai chegar em casa, você vai tomar um banho Você vai dizer assim, caralho Valeu a pena Valeu a pena E digo mais Sempre Sempre quando você se sentir desmotivado, se sentir cansado, você pega e assiste esse vídeo Isso vai te revigorar e vai te dar força pra você vir e dar o teu melhor, tá ligado? Porque hoje você deu o teu melhor Eu te garanto, se você fizer disso pra mais até o dia do campeonato, ninguém vai ganhar de você Hoje eu tô mais orgulhoso de você, irmão Parabéns, cara Tô bom mesmo, cara Tô orgulhoso de treinar você, mano Você entrega a parada, mano Você é dos nossos Eu falei isso quando eu cheguei aqui Mano Se eu cair no chão não foi a mente, foi um músculo Tá ligado? É isso mesmo Foi um músculo Legal, é bonito de ver, irmão É de início ao fim, mano Família Olímpia Agradeço demais pra galera que me deu a oportunidade aqui De coração mesmo, tá ligado? Não puxando saco nada não, mano De coração mesmo Agradecer também até o Toguro, tá ligado? A todo mundo que me ajudou, tá ligado? Porque se não fosse isso, tá ligado? Eu estaria ali no meio dos matos, velho Não, claro Mas lembrando que não basta só as pessoas oferecerem a oportunidade Você soube aproveitar e fazer por merecer Por isso que você continua E a gente fez um vídeo quando você entrou E hoje você fez melhor que aquele dia que você entrou Então isso é um sinal que você não subiu pra cabeça Você não entrou na sua zona de conforto Mesmo eu não tô treinando várias vezes Eu vejo que você tem evolução Você busca evoluir Tanto é que você fez um puta treino Hoje, se você for ver o teu último treino, o primeiro treino Hoje foi mil vezes melhor E você tá numa situação muito pior hoje Exatamente Déficit calórico Então tipo As pessoas te ajudaram Mas você também fez por merecer E tá fazendo E eu não tenho dúvidas que cada vez você tem mais a crescer Amém Amém É isso aí Agradecer também a rapazela que apoia todo vídeo que solta No meu Instagram também Agradecer de coração Porque também se não fosse vocês Não teria como eu estar crescendo constantemente no meio do esporte E com fé em Deus mano Dependendo de mim E sendo o que Deus quiser mano Eu vou dar Trazer um resultado excelente desse campeonato aí Com fé em Deus hein Fazer o primeiro treino É um treino de perna que prova a pessoa né Sua família assiste os seus vídeos? Mano, meu irmão Ele baixa E leva pra minha mãe E pro meu pai assistir lá tá ligado Na roça Aí eles sempre assistem Manda um recado pra eles aí depois desse treino aí Que você fez? Esse treino aqui ó Superação Pro meu seguidor E principalmente pra senhora E pro senhor aí que tá assistindo Porque O tanto que vocês fizeram por mim tá ligado aí na roça Trabalharam sempre Nunca deixou tipo Por mais que as condições sejam mínimas Mas nunca deixou faltar nada pra mim Pro meu irmão e pra minha irmã E Com fé em Deus vai dar bom E eu vou honrar Eu vou honrar o senhor e a senhora Que sempre me ajudou tá ligado Sempre me ajudou É só questão de tempo O senhor já tá ligado Já falei pro senhor Já falei pra senhora Que é só questão de tempo pra mim conseguir Porque eu sempre falava Quando eu tava na roça tá ligado Eu falava pra elas de certeza daí Tipo quando eu for pra São Paulo tá ligado Eu até brincava Eu falava Eu vou voltar com 50 de braço pra voltar careca Aí Ela pegava Ela pegava e dar uma risada assim Tipo Deus abençoe meu filho tá ligado Porque eram umas condições mano Que tipo Pra se imaginar esse cenário Mano não é exagero É 0,0001% que consegue se destacar tá ligado Claro Porque lá o sistema castiga de uma forma bruta mesmo tá ligado 99,99% se lasca lá E eu falava isso mano E graças a Deus Deus me ajudou mano E eu vou Eu vou tá cumprindo isso daí É só questão de tempo Bom Pra mim você já provou que você é old school Fez esse treino aí Zica pra caralho Mostrou que você é caveira Só que agora eu tenho um desafio mais brabo ainda Manda Posso mandar mesmo? Posso mandar preparada Comer um frango preparado pelo Cruz A moda old school Old school Lá pela década de 70 80 Como a galera comia Bora 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 eu achei Então já era então Vamos ver esse frango aí Fique ligado aí hein